Pires Serreira, 33 anos. Em seu desenvolvimento, Pires Serreira vive o seu melhor momento. O município se destaca pelos investimentos e projetos que foram implantados com grande sucesso ao longo dos últimos 10 anos. A gestão municipal, tendo à frente a prefeita Marfisa Aguiar, colhe os frutos de um planejamento administrativo de longo prazo, onde o respeito ao erário público se sobressai, levam os pires ferreirenses a terem motivos de sobra para comemorar, mesmo em um período tão difícil. Hoje, a pequena Pires Ferreira dá exemplo e orgulha a todos ao estar sempre em destaque entre os diversos municípios cearenses. Pires Ferreira das grandes festas, festas que envolvem toda a população no intenso movimento de alegria e orgulho por viver nessa cidade que pulsa desenvolvimento e progresso. Pires Ferreira, a cidade das lindas garotas, onde todos os anos nos vestimos com glamour para comemorarmos o aniversário de Pires Ferreira. A maior festa da região norte do estado de Ceará é consagrada com a escolha da Miss. Todos os anos, Pires Ferreira se veste de glamour com uma estrutura espetacular que dá brilho e visibilidade na escolha da Miss Pires Ferreira. Pires Ferreira dos grandes campeonatos, um povo que se destaca no esporte e que a cada ano acumula premiações. Premiações essas que moldam a juventude, resultando em grandes vitórias e troféus para esse povo que ama desafios e conquistas. A educação de Pires Ferreira é premiadíssima. Ao longo desses 10 anos, ela vem conquistando vários destaques na educação do estado do Ceará. Em primeiro lugar, no segundo, no quinto e nono ano. Sempre pensando na melhoria da qualidade do ensino, Pires Ferreira tem realizado grandes investimentos na formação dessas crianças, que dá gosto de ver estudando. São equipamentos tecnológicos de última geração e que facilitam o acesso dos jovens aos meios digitais, assegurando o ensino de qualidade. Isso tudo porque Pires Ferreira é uma cidade que muito investe na educação. Não só a educação de Pires Ferreira tem premiações. A saúde de Pires Ferreira tem 90% de aprovações nas ações para a população, nas unidades básicas, nos atendimentos domiciliares, no hospital. O trabalho não para. A população mais vulnerável de Pires Ferreira também tem uma atenção especial da administração municipal. Através de uma nova política de assistência social, as pessoas que mais precisam recebem diversos serviços, cumprindo assim o dever maior de garantir o direito e a justiça social de quem mais precisa. Música Música Sem esquecer, é claro, o homem do campo. Pires Ferreira garantiu ao trabalhador rural seus títulos de terra. Segurança para plantar e assim gerar renda e sustentar sua família. Investimentos também que dão segurança para quem vive da pesca. Um setor em baixo crescimento que gera benefícios que chegam até a mesa de cada Pires Ferreirense. Música Com o crescimento acelerado em sua infraestrutura, Pires Ferreira prepara-se cada vez mais para um futuro promissor. Com obras de mobilidade, nosso município cresce e se desenvolve a passos largos. Esse é nosso Pires Ferreira, cidade acolhedora com suas ruas calmas e povo hordeiro, que olha para o futuro junto com a administração municipal e se orgulha de que mesmo com tão pouca idade, se desponta cada vez mais como uma cidade de todos. Pires Ferreira das Cachoeiras Lindas e Horizontes Largos, natureza farta que abraça quem escolhe esse lugar para viver. Mudar a vida das pessoas para melhor sempre foi nosso objetivo. Melhorar a qualidade de vida dos Pires Ferreirenses é a missão que assumi de todo o coração. E ao comemorar 33 anos de emancipação política com tantas premiações e destaques que mudaram essa cidade para melhor, me orgulha demais. Feliz aniversário Pires Ferreira e muito obrigada pela confiança sempre depositada em nossa gestão. Tenhamos fé que logo essa pandemia passe e em breve poderemos nos abraçar e nos confraternizar juntos, comemorando todas as conquistas de nossa cidade. Feliz aniversário Pires Ferreira, verdadeiramente uma cidade de todos. Feliz aniversário Pires Ferreira dank das matérias eYollar отдельwangas. Daqui hobbies e muito obrigada pela confiança já se abraçar e